Olá pessoal, tudo bem? Eu sou João Guilherme e faço parte da equipe do Usina de Inovação, que é o Hub de Inovação do Governo do Estado de Pernambuco. E estou aqui para conversar com vocês sobre o edital do Programa de Apoio ao Jovem Empreendedor Inovador de Pernambuco. Então, a gente agora vai conversar sobre como se preparar para esse edital, quais são as questões que são importantes, a gente está ligado, a gente está ligada, para que no final das contas a gente faça uma inscrição, show de bola, e dê tudo certo, você possa ser aprovado, beleza? Primeira coisa que a gente vai dizer é que esse vídeo está dividido em cinco partes, na verdade são cinco partes muito importantes que constam da estrutura desse edital. É muito importante que você perceba que todas essas partes, elas são essenciais para uma boa compreensão, não só do edital, mas dos materiais que você vai precisar entregar durante as suas inscrições, do que você vai precisar também entregar ao final dos trabalhos que você desenvolver, enfim, são elementos extremamente importantes para que no final das contas você possa se municiar das informações necessárias para estar por dentro de todos os elementos que são necessários para trabalhar esse edital, beleza? Vamos embora, vamos trabalhar cada uma dessas partes. A primeira parte que a gente precisa trabalhar é a própria identificação do edital. É muito comum, às vezes, a gente, quando se dá conta, né, quando a gente vai fazer uma inscrição, quando a gente vai participar de algum edital público, a gente ficar um pouco perdido, um pouco perdido, de pensar, caraca, mas como é que eu faço? Será que eu posso participar? Será que eu não posso? Quais são os documentos que eu preciso entregar? Então, assim, foco na identificação dessas questões do edital para que no final das contas você se sinta empoderado e empoderada dessas informações para tudo dar certo. Bora lá! Primeira coisa que você precisa fazer logo de cara quando ler qualquer edital é você entender qual é o objetivo daquele edital, é você entender o que está sendo tratado ali, o que se espera, né, das pessoas que estão fazendo não só a inscrição, mas as pessoas que, porventura, vinherem a ser aprovadas e, principalmente, como é que elas vão precisar trabalhar, né, para entregar os produtos e os resultados que forem necessários. Então, a gente pode encontrar aqui já uma indicação muito específica, né, dos objetivos do edital que fala nesse apoio, né, aos projetos de desenvolvimento e implantação de empreendimentos inovadores realizados em conjunto com jovens empreendedores e tutores de negócio, através da concessão desse auxílio não reembolsado. Eu sei que tem uma série de palavras aqui de termos que parecem um pouco complicados, mas a gente vai traduzir cada um aqui para você, para que fique bem claro o que é que representa esse objetivo do edital. Primeira coisa que a gente precisa ter em mente é a ideia do proponente. Veja, o proponente, para esse edital, o jovem empreendedor, como a gente está chamando, ele deve estar na faixa etária entre 18 e 29 anos, deve ser egresso do ensino médio ou técnico público estadual ou está regularmente matriculado na educação para jovens e adultos. E aí, claro, né, ele tem que estar necessariamente sob a supervisão de um tutor de negócio. E daqui a pouquinho a gente vai explicar quem é esse tutor de negócio e por que ele é importante nesse edital. É claro também que é importante a gente ressaltar que o proponente, o jovem empreendedor, a jovem empreendedora, vai ser o coordenador geral da proposta e também é quem faz a submissão do projeto. Então, é muito importante que você, proponente, entenda que todos esses aspectos, todas essas características, devem sim fazer parte na hora da sua inscrição. Como eu falei, né, o tutor do negócio, é muito importante que todos os projetos que sejam inscritos via edital, eles contem com o tutor de negócio. Quem é esse tutor? Ele vai ser esse profissional que ele vai ser vinculado a uma instituição de ensino pública e ou instituição científica, tecnológica e de inovação do estado de Pernambuco. Por quê? Porque o tutor de negócio, ele vai funcionar como uma espécie de um orientador ou uma orientadora para que o jovem empreendedor ou a jovem empreendedora receba essa mentoria e possa receber esse aconselhamento, esse acompanhamento técnico durante o desenvolvimento do seu projeto. Então, é muito importante que essas duas figuras, elas constem de uma maneira muito presente na sua inscrição. Tanto você se identificar como jovem empreendedor ou empreendedora como proponente do teu projeto, como também você indicar o tutor e a tutora que vai estar ali funcionando como essa espécie de mentor ou mentora durante o desenvolvimento das suas atividades. Beleza? Ficou claro aí? Então, vamos que vamos. Outra coisa, todos os projetos devem constar com uma instituição executora. O que é isso? Vai ser a instituição de ensino pública e ou uma instituição científica de tecnologia e de inovação do estado de Pernambuco que funcionará recebendo esse projeto. E outro detalhe importante, o tutor ou a tutora do negócio deve estar necessariamente vinculado a essa instituição. Beleza? Então, duas coisas importantes aqui. Deve existir a instituição executora e essa instituição executora deve ser aquela que o teu tutor e a tua tutora está diretamente vinculado ou vinculado. Beleza? Vamos lá. Partinho tranquila. A gente precisava entender um pouco sobre esses aspectos mais estruturais do edital. Vamos para a parte 2 para a gente entender um pouco sobre essa ideia de faixa de financiamento e eixos de empreendedorismo. Qual é a faixa de financiamento desse projeto? Todos os projetos, eles devem estar necessariamente entre esses valores. Entre os valores de mil e cinco mil reais. Ah, João, é obrigatório que o meu projeto esteja dentro dessa faixa? Sim, é obrigatório. João, um projeto que tem um valor de mil, de dois mil, de três mil, é um projeto que tem mais, digamos assim, probabilidade de ser aprovado? Não necessariamente. É importante que você entenda isso. O seu projeto deve ser modelado, ele deve ser organizado a partir das suas necessidades. Então, necessariamente, o valor não representa, o valor mais baixo não representa uma maior probabilidade de ele ser aprovado. Beleza? O que é importante a gente ressaltar sobre essa faixa de financiamento? Que existem itens que eles vão poder, sim, constar lá na tua lista, digamos assim, de gastos que vão ser feitos durante a execução desse teu projeto. A primeira coisa a gente chama de itens de custeio. O que são itens de custeio? São materiais de consumo, são peças de reposição de equipamentos, licenças de softwares, instalação, manutenção de equipamento, despesas acessórias, despesas com importação que, porventura, vierem a acontecer. E, claro, são todas aquelas despesas também que vão ser atreladas ao adequado funcionamento dos equipamentos que vocês vão utilizar para desenvolver os projetos de vocês. Além de itens de custeio, a gente tem itens de capital. Que itens de capital são esses? São aqueles equipamentos e materiais permanentes que devem ser, sim, incluídos no teu projeto com as despesas de aquisição e instalação que elas são necessárias, né? Um adequado funcionamento. Então, se você vai propor a compra de um equipamento ou de um material permanente, é muito importante também que você especifique quais são as despesas que estão correlacionadas a essa compra. Agora, tem uma atenção aqui que a gente precisa estar bem ligado e bem ligada. Também devem ser informados os valores que eles são necessários para essa perfeita operação. Porque não adianta de nada, né? A gente comprar um equipamento se a gente não pode utilizá-lo. Então, despesas que estão associadas à aquisição de insumo, à manutenção e possíveis serviços de operação também devem ser indicadas nesse teu financiamento, né? Nesse teu orçamento que você vai indicar no projeto. Quais são os eixos de atuação que a gente poderia destacar dentro do edital? Vocês podem ver aí, ó, são eixos que estão diretamente associados ao campo do empreendedorismo. Então, o teu projeto pode ser na área do audiovisual, artes, games, moda, música, negócios e serviços digitais e inovação. É muito importante que você indique o teu eixo para que, no final das contas, fique claro para a banca avaliadora qual é o caminho que você pretende seguir. Se você vai seguir pela área do audiovisual, área da inovação, área de artes, independentemente da tua escolha, é muito importante que você deixe isso especificado no teu projeto. Beleza? Vamos seguir. Terceira parte, a gente tem uma ideia de cronograma. Por que é importante a gente indicar o cronograma? Porque, veja, o cronograma vai ser a forma como vocês vão poder se organizar tanto para a fase de inscrição como as fases subsequentes. Então, ó, destaque aí na tela. Muito importante que vocês entendam que o edital está aberto desde o dia 17 de outubro e ele vai até o dia 31. Então, para quem ainda não fez a sua proposta, corre, aproveita, vai lá, conversa com o teu tutor, monta a tua equipe de trabalho, porque, no final das contas, o tempo está bem curto. Então, a gente tem uma... vocês podem ver aqui na tela uma série de outros prazos, né? Que são prazos de julgamento de propostas, da previsão de divulgação oficial e também da disponibilização de alguns formulários eletrônicos que deverão ser preenchidos pela equipe de trabalho e também pelo proponente ou pela proponente para que, claro, vocês possam formalizar essa contratação junto ao governo do Estado. Beleza? Vamos embora. É muito importante também a gente entender quem é que pode participar, né? A gente, beleza, a gente leu o edital, entendeu os objetivos, entendeu quais são os perfis que a gente precisa ali enquadrar, mas também é importante a gente entender, dentro desse enquadramento, quem é que pode fazer parte, né? Quem é que pode... quem é que pode estar à frente desses projetos. Primeira coisa, pro proponente. Lembram o proponente que vai ser o jovem empreendedor. Tem uma série de especificações que a gente precisa estar atento e atenta porque elas são definidoras pra que esse proponente ou essa proponente esteja apto ou apta para seguir no processo. Primeira coisa, tem que possuir um CPF ativo e regular. Ter a faixa etária entre 18 e 29 anos, como a gente comentou anteriormente. Ele deve ou ela deve ser egressa ou egressa do ensino médio ou técnico público estadual, ou estar regularmente matriculado ou matriculada na educação para jovens e adultos no EJA. Outra coisa, a gente tem que ter um currículo látis cadastrado e atualizado. É muito importante isso. Por quê? Porque o currículo látis também vai ser uma fonte de informações que você vai estar ali provendo para a banca avaliadora. Beleza? Você que vai ser proponente, muita atenção a esses requisitos porque eles que vão te garantir, no final das contas, a sua aptidão para concorrer no processo. O tutor, o tutor que é aquele professor, professora, aquele docente que tem que ser membro do quadro de funcionários de uma instituição ou de uma instituição científica e técnica do estado de Pernambuco. Então, também ele deve ter um currículo látis atualizado porque são as informações importantes que ele vai estar ali demonstrando estar apto e tendo, obviamente, também conexão com o tema do projeto, com o tema da proposta que está sendo sugerido. Beleza? Outra coisa, a instituição executora. É muito importante que esses três atores, digamos assim, estejam diretamente associados. Tanto o proponente, como o tutor, como a instituição executora. A instituição executora tem que ser uma instituição executora de ensino público, uma escola de referência, ensino médio, uma escola técnica estadual. E outra coisa, a instituição de ensino deve ter, obrigatoriamente, ela deve manifestar essa concordância com o projeto. Não adianta simplesmente você escolher uma instituição que você vai executar o projeto, uma instituição de ensino público, se não existe um documento, uma comprovação da própria instituição, do responsável pela instituição, dizendo tranquilo, o projeto pode ser executado aqui. Então, atentar a isso. É um documento que vocês precisam também anexar a proposta. E não pode ser assinado por qualquer pessoa, tá? Tem que ser um documento assinado pelo chefe ou pela chefe imediata ou imediata do tutor de negócio. Ou seja, é muito importante que vocês criem essa vinculação. O tutor, ele está... Ele pertenceu a uma instituição de ensino e essa instituição de ensino tem que autorizar tanto a participação desse tutor como também a sua participação, a sua participação como instituição executora no projeto, beleza? Onde é que vocês podem encontrar isso? Nos anexos do edital. Olhem os anexos do edital com muita atenção porque lá tem informações importantes que vocês vão precisar providenciar no final das contas para fazer a inscrição do projeto de vocês, beleza? Tranquilo. Mas eu entendi que eu preciso de um tutor, de uma instituição executora, eu posso ser o proponente ou a proponente, entendi os objetivos, entendi os eixos de atuação, entendi a faixa de financiamento. Show de bola. E sobre as propostas? Como é que eu posso entender melhor a estrutura das propostas que eu tenho que enviar para esse edital? Bora sim, bora. Primeira coisa, tem que ter, assim, é obrigatório, ah, eu posso, João, mandar um e não posso mandar outro. Não, tem que ter. É obrigatório ter todos esses itens que eu vou citar agora. Primeiro, você tem que ter um projeto de negócio. E é importante que esse projeto de negócio, ele seja estruturado também a partir de indicações que estão no anexo do edital. Então é importante que você identifique a proposta, que você identifique os objetivos, que você identifique, por exemplo, um cronograma de execução, mas daqui a pouquinho a gente vê isso. Outra coisa, você tem que também anexar a tua proposta, teu certificado de conclusão, se você é uma egressa ou uma egressa, ou uma declaração de estudante. Outra coisa, carta de anuência do uso de um espaço de inovação, preferencialmente de um espaço 4.0. No edital, você pode ver uma lista de espaços 4.0 no estado. E é fundamental que você os utilize. São espaços que já estão, digamos assim, adaptados a receber projetos dessa ordem. Outra coisa, é essencial entregar um certificado ou declaração de matrícula ou conclusão de curso de empreendedorismo, que foi oferecido via Sebrae, que é um grande parceiro nosso. Carta de anuência do tutor do negócio. Sim, o teu tutor, a tua tutora, tem que ter uma carta de anuência informando que topa participar do projeto. Cópia da tua certidão de nascimento, de casamento, carteira de identidade ou carteira nacional de habilitação. E, obviamente, de novo, aqui eu vou reforçar com vocês, vejam os anexos, eles são muito importantes e eles trazem muitas informações sobre esses documentos e modelos também que vocês vão precisar entregar. Vamos que vamos. Seguinte, qual é a estrutura desse projeto de negócio? Primeira coisa, é um projeto que tem que ter até 15 páginas. Cuidado com isso. Por quê? Porque muitas vezes a gente acaba se empolgando, escreve um projeto muito grande e aí ele não se enquadra dentro dessas 15 páginas que são requisitos obrigatórios e a gente acaba perdendo a nossa inscrição. Fica muito atento e atento a isso. Tem que ter até 15 páginas. Primeira coisa, identifica a tua proposta. Não adianta de nada você ter uma proposta maravilhosa, muito bem escrita, se no final das contas você não identifica ela bem. Se, por exemplo, eu sou um avaliador do teu projeto e não entendo bem qual é o teu eixo de atuação, eu vou ficar confuso. Concorda comigo? Eu vou ficar confuso. Vou dizer, cara, não entendi muito bem se é um projeto para a área de inovação, se é um projeto para a área de games, se é um projeto para a área de música. Então, assim, identifica bem a tua proposta, deixa ela muito clara, deixa ela muito bem especificada. Outra coisa, deixa também muito bem especificado quem é o proponente, né? Quem é o jovem empreendedor, jovem empreendedora que está atuando como proponente nesse projeto. Quem é o teu tutor de negócio, a tua tutora, aquele professor, professora vinculada à instituição de ensino. E, claro, também deixa muito especificado para a gente qual é a instituição executora na qual o projeto vai ser desenvolvido. Outra coisa, como eu falei, né? Deixar essa identificação muito clara do teu eixo de empreendedorismo do projeto, aqueles eixos que a gente viu anteriormente. Uma série de outras especificações. Não perde de vista porque isso é que te garante a construção de um bom projeto de negócio. Descreve bem o teu projeto com indicação de qual é o problema que você está atacando e qual é a tua capacidade de resolvê-lo. O que é que tu está oferecendo aqui para resolver esse problema que você identificou. Outra coisa, identifica também o potencial do teu projeto para gerar renda. Vê que legal. Você identificar aqui o projeto que você está aqui desenvolvendo durante a vigência desse edital, durante a vigência do teu projeto, ele pode sim gerar renda e é importante que essa questão já venha identificada de uma maneira muito clara, né? Nesse teu projeto de negócio. Claro, descreve um pouquinho a tua participação na proposta, né? Qual o perfil do empreendedor ou da empreendedora, se você já fez cursos na área do eixo que você está propondo o teu projeto, se você já fez cursos em empreendedorismo e uma série de outras áreas correlatas. Outra coisa, também é importante que isso seja identificado para o tutor ou a tutora do projeto, inclusive com experiências acadêmicas e experiências profissionais. Orçamento, tá? É muito importante que fique muito claro dentro daquela faixa entre mil e cinco mil reais como vocês estão pensando em gastar essa verba. Então, deixar muito claro quais são as despesas de custeio e de capital e também as etapas que essa verba vai ser utilizada, né? Por quê? Esse orçamento precisa ficar muito claro para quem for analisar o teu projeto como é que ele vai ser gasto durante a execução da tua proposta. Lembrando que é um edital para seis meses, tá? É um edital para um projeto que vai ser realizado em seis meses, então é muito importante que teu cronograma aponte para as ações que elas vão precisar ser desenvolvidas durante esses seis meses de trabalho, porque assim fica bem mais fácil para quem está fazendo análise do teu projeto entender como é que, por exemplo, você vai utilizar o teu orçamento durante esses seis meses e, claro, é sempre bom a gente ficar ligado e ligado a quais são os critérios de julgamento. Os pesos, eles são diferenciados, então você tem, por exemplo, o teu plano do empreendimento, a adequação entre o orçamento e as etapas tem um peso bem interessante, né? Peso 3. Assim como o problema que você vai identificar e o mercado, né? A oportunidade de negócio também tem peso 3. E aí você tem uma série de outros de outros pesos, né? Que são importantes também na hora de você estar montando o teu projeto. Uma coisa importante para a gente identificar aqui, existe um critério para pontuação adicional que vale um ponto para jovem empreendedor que constituir grupo prioritário para esta chamada que são mulheres cisgêneros ou pessoas trans, beleza? Então, tá lá também no edital, fica ligado, fica ligado para quem puder concorrer a essa pontuação adicional também deixar isso meio especificado. Lembrar, obviamente, que a execução desse projeto ela vai ser acompanhada por um relatório técnico que vai ser enviado depois de 3 meses de execução do projeto e também na finalização dele. Lembrar que é muito importante que exista a participação das pessoas que fazem parte da equipe do teu projeto em seminários de acompanhamento e avaliação que são organizados pela FACEP e pela SECTI, beleza? Por que isso? Porque, obviamente, a gente precisa estar bem municiado e municiada dessas informações a partir do momento que esse projeto sai dessa instância de apenas ser um planejamento e ele entra na instância da execução. Beleza? É isso, pessoal. Boa sorte. Por favor, fiquem muito atentos e atentas ao prazo de inscrição até o dia 31 de outubro. Então, montem uma proposta show de bola, façam com calma, conversem com o tutor e a tutora de vocês e, com certeza, vocês vão estar aqui sendo, podendo ter a oportunidade de vivenciar uma relação interessante de ter sido aprovado ou aprovada por um edital como esse. Beleza? É isso aí. Novamente, boa sorte. Espero vocês na próxima. Valeu! Tchau.